Fala galera tudo de boa mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar algumas curiosidades que acontecem com o corpo masculino durante o período da puberdade que nunca te contaram galera aqui no canal já tem um vídeo sobre puberdade masculina vou deixar o link do vídeo aqui no primeiro comentário fixado aqui no card vai lá dar uma olhada aqui você vai entender melhor as coisas que vão acontecer com o seu corpo que estão acontecendo ou que vão acontecer isso tudo aí dependendo da idade que você tem e aí lá eu falo que vai acontecer as idades enfim é bem legal vá lá dar uma olhada e aí se você curte esse tipo de conteúdo de moda cuidado lifestyle masculino cara você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo então vamos lá primeira curiosidade é que nesse período da puberdade que em alguns meninos acontece o escurecimento do pênis e do saco escrotal isso acontece por causa dos hormônios que são liberados do nosso corpo para ter toda aquela transformação e esses hormônios eles estimulam ali na nossa região da genitália eles estimulam algumas células chamadas melanócitos que são responsáveis pela pigmentação da pele então em alguns meninos isso pode acontecer e aí tem um escurecimento da pele né em relação à sua pele do corpo o seu pênis vai estar um pouco mais escuro e aí gente isso é normal isso é faz parte do desenvolvimento como eu falei não são em todos os meninos mas são em alguns que isso acontece e não tem nada a ver com que algumas pessoas dizem que é por conta do excesso de uma masturbação e tal não tem nada a ver uma coisa com a outra isso é parte dos nossos hormônios isso vai acontecer se isso tiver no seu DNA tiver na sua genética ou não não tem nada a ver com a quantidade de vezes que você se masturba segundo a curiosidade é o seguinte a puberdade masculina ela acontece dos nove entre os nove e os 14 anos e aí existe uma estimativa de cada coisa que vai acontecendo em cada idade cada período mas isso não é um padrão então pode ser que aconteça de repente de você tem um amigo na mesma idade que você e de repente ele já tá com barba ele já tá querendo músculo já tá com porte maior e você ainda tá com aquela aparência de criança e vocês têm a mesma idade isso é normal acontecer porque como eu falei existe uma estimativa mas não é um padrão cada corpo desenvolve de um jeito mas entre os nove e os 14 anos é o período que isso vai acontecer e aí já vou emendar aqui na terceira curiosidade que é o seguinte o primeiro sinal que o menino tá entrando na puberdade é o aumento do volume do saco escrotal então esse é o primeiro sinal que o corpo dá que o menino tá entrando na fase da puberdade então fique esperto aí se o seu saco escrotal já começou a aumentar de volume é porque daqui a pouco vai começar tudo acontecer aí toda essa mudança e essa transformação que a puberdade traz e uma outra curiosidade é em relação aos tirão pubernal que é quando tem aquele crescimento repentino sabe você olha ali de repente uma criança quando você olha já tá pá já tá grande já tá alto e aí a outra a curiosidade é o seguinte as meninas elas têm esse tirão pubernal no início da puberdade que nas meninas é entre os 8 e aos 13 anos já os meninos têm esse tirão pubernal no fim da puberdade então por isso que às vezes é bem comum a gente vê as meninas nessa idade muito maiores do que os meninos porque elas têm esse tirão no início e é engraçado às vezes a gente vê em sala de aula isso né dependendo da idade né se é entre os 8 e os 14 anos é comum às vezes a gente vê as meninas serem muito mais altas do que os meninos se você quiser que eu traga outras curiosidades em relação à puberdade deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo com outras curiosidades beleza você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo puberdade que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final me deu uma moral isso é muito importante para mim vocês assistam os vídeos até o final beleza não esquece de curtir e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau